Paladino do S Numa distribuição CBS do Brasil, Richard Boone Em Paladino, defensor da justiça Episódio de hoje, Primeiro Pegue um Tigre Versão brasileira Cinecastro, Rio de Janeiro e São Paulo Jogar xadrez sozinho é muito monótono, hein, boy? A gente já sabe qual é a próxima jogada Fred Horn ataca novamente A noite passada, o juiz O'Reilly foi assassinado O pistoleiro matou pelas costas o xerife Ostler na semana passada É mais um homem morto de maneira tão selvagem Atacado à traição sem possibilidade de defesa Eu acho que vai haver barulho Hey, boy, a coisa está fervendo Um assassino matou dois homens E não satisfeito está à procura de um terceiro Eu Ninguém ainda pode vê-lo Ele só ataca quando as vítimas estão Sós Dormindo Ou quando estão de costas Vai querer matar esse Fred Horn? Hey, boy, há uma velha receita para caçar tigres Você conhece? Não, senhor Primeiro é preciso encontrar o tigre Mordem, não posso esperar Mordem, não posso esperar? Eu acho que vai ter Manda secar meu cavalo e dar-lhe comida. A cocheira é logo ali, moço. Se quiser secá-lo, seque você mesmo. Você é o paladino? Exatamente. Mordem disse que você viria. Eu não acreditei. Dez dólares para passar a noite. Adiantados. Eu cuido do cavalo. Como se fosse o seu? Só se você morrer. Se não, fique com ele. Lá em cima. Estão todos vazios, menos um. Quem mais está aqui? Um vendedor. Vendedor de armas. Chegou hoje de manhã. Moço. Quer que ela lhe traga um pouco de água quente? Isso seria ótimo. Entre. Achei que ia precisar da toalha. Obrigado. Disseram que você caçou Billy Morden por dinheiro. É verdade? Não. Não, eu agarrei um assassino frio e sanguinário e entreguei-o à lei. Era um trabalho que alguém tinha que fazer. Por que voltou? Esse Morden foi contratado. Talvez nunca o encontrasse. Poderia encontrar. Em qualquer noite escura, com um revólver às minhas costas. Não tenho estômago para esse tipo de espera. E como dizia o grande pensador Erasmo, a fortuna favorece os audaciosos. Você sempre faz trabalhos que alguém tem que fazer? Não, nem sempre. Como todo mundo, eu tenho que comer e gosto de comer bem. Você não é igual a todo mundo. O que há? Alguma coisa que você quer que eu faça. Drogon diz que eu sou dele e tenho que pagá-lo para poder ir embora. Pagá-lo? Eu fujo de casa, Sr. Paladino. Um vendedor... de camisa limpa, lindo sorriso. Ele me vendeu a Drogon. Por 15 dólares. Como criada de cozinha. Bem, eu acho que isso está classificado na categoria de trabalhos que alguém tem que fazer. Eu falarei com o Drogon. Uma ordem vai trazer mais homens. Não é melhor darmos o fora logo? E esperar um tiro pelas costas? Primeiro, o Fred Horn. Bem, obrigada pelos conselhos, Sr. Paladino. E se eles matarem o senhor? Fred Horn é o vendedor. Eu não sei. Como o Drogon diz, se quiser alguma coisa, meu nome é Mary. O Drogon diz, espere, não está carregado. Por que fica por aí com armas descarregadas nas mãos? É ouvendo armas, Sr. E gosta tanto de sentir uma arma nas mãos que carrega uma mesmo aqui? Acho que só queria ver como é que você se saia dessa. Não imaginei que fosse atirar. Você é muito rápido. Você vende isso? Sim, vendo. O que me diz desta aqui? É muito boa. Mas não está à venda. É a minha. Vendedor? Exato. Ouvi dizer que você foi pistoleiro. Não sou mais. Mas ainda sabe como usar uma arma, não é? Starrett. Esse é o meu ramo. O meu também. Mas se foi contratado para me matar, lembre-se. Eu ainda estou na ativa. Como eu disse, você é rápido. Sou o mesmo. É. Ouvi dizer que você foi pistoleiro. Não sou mais. Mas você foi pistoleiro. Isso foi pistoleiro. É. Eu sou o mesmo. Mas você foi pistoleiro. Eu nunca sou. Seu amigo do calibre 45 ainda nada? Toca a comida. Obrigado. O homem à minha direita, Abe Houston. Salvei a vida dele durante a guerra. Ele acha que me deve isso. Este é Walt Dunne, meu ajudante. Está comigo há muito tempo. Ele acha que a lealdade que me tem faz parte do trabalho. O vendedor lá em cima é um cara que já foi pistoleiro, mas não quis continuar. Qualquer um deles poderia matá-lo para mim, paladino. Mas você só deve se preocupar com ele. O único homem em quem estou confiando. Um deles é Fred Horn. O homem que vai matar você para mim. Só se eu me voltar de costas. Como meu filho fez, paladino. Seu filho não foi atacado nem morto pelas costas. Mil dólares. Mil dólares. Ele valia muito mais do que mil dólares. O homem que ele matou também valia. Qual deles, paladino? Pergunte isso para começar. Qual deles? Eu gosto de mordem, sabe? Eu gosto de mordem, sabe? E não quero que ele suje as mãos em você. Por que você não trata de dar o fora? Não. Mordem me pediu para matar você. Eu não gosto disso. Mas vou ter que fazer. Tire essa arma. Então, não vou ter que entrar. Qual deles é? Estarreti. Duny. Ele é seu amigo? Ele está nisso. Moço, homem nenhum faria isso comigo. Nem comigo. Vou buscar mais água quente. Seu amigo não é Fred Horn. Fred Horn não teria apanhado daquele jeito sem fazer uso da arma. Aí então eu teria sabido. Houston está bem? Vai viver. Isso é tudo. Dê-me uma garrafa, por favor. O vendedor mandou pedir toalhas. Vá levar. Mary. Vá, pequena. Quanto devo pelo whisky? Cinco dólares. Cinco dólares pela garrafa. Eu acho que... Foi o que você pagou por ela. Vai embora amanhecer. Não há mais quartos livres. Vou arrumar o que é meu. Mary. É melhor você guardar isso. Como segurança. Se ele matar você... Não vai me deixar ir embora. Oh! Você anda sem fazer ruído, Sr. Duny. Pegue o dinheiro. Se ele morrer... Trate de dar o fora. Há uma porção de casas iguais pelo oeste. Crianças. Famílias numerosas. E pouco o que comer. O pai dela morreu. A mãe... Não tinha forças para ganhar a vida. Não sobra muito para os filhos. Um pão para as meninas. Uma arma para os meninos. Eu não sei, moço. Não pedi para nascer. Dune, eu não procurei essa luta. E não sinto prazer em derrotar um homem desse jeito. Nem eu com minha missão. O filho de Mordain não era bom. Não quero dizer o contrário. Uston tentou matar você. Devia ter acabado com ele primeiro. Ou fugido. Ainda pode fugir. Fred Horne poderia voltar. Poderia. Mas me disseram que ninguém o conhece. Sou eu. Pensei que o senhor quisesse tomar um café. Eu estava esperando que ele viesse. Teria sabido como agir. Qual deles? Vamos descobrir agora. Cinco mil dólares Mordain me ofereceu para liquidar você. Ele sabia que eu tinha fama excelente. Devia ter ganho esse dinheiro. Pelas costas ele não se importava. Mas você pelo jeito se importa. Tem toda razão, Paladino. Eu vi você trabalhar lá no Hall, lembra-se? Já vi gente rápida. Eu era muito rápido. No pior dos meus dias, poderia vencê-lo. Como fez com Pat Turner? Ele era um pistoleiro, não era Starrett. Dizem que ele fez você lamber a poeira. Foi aí que você se transformou em Fred Horne? Num atirador traiçoeiro? Muito bem, saque logo essa arma. Acho que você tem que tentar seja onde for. Não creio mesmo que seja obrigado a matar você. Vamos Fred Horne. Quando me lembro do xerife Ostler e do juiz O'Reilly, um homem tão decente. Vamos logo, pistoleiro, saque! Não sou Fred Horne. Eu não os matei, não desse jeito. Eu não sou... não sou Fred Horne. Eu imaginava que Horne tivesse seu tipo de coragem. Ser um atirador traiçoeiro não exige muito. Eu devia ter visto logo. Fred Horne não teria tentado. Então só falta um. Minha arma ficou na cocheira, Paladino. Você está usando uma arma. Não a arma que eu trabalho. Vá buscá-la. Não. Não, não Competition. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você precisa de uma mulher que cuide de você em São Francisco. Mary? Tchau, tchau. A gun will travel reap the card of a man A night without armor in a savage land His fast gun for hire Heaps the calling wind Amor, amamos amam A man without Robert